A gente percebeu de mais interesse do poder público, depois da DIP, eu acho que nosso grande papel é contagiar os gestores. Então, são mudanças que vêm a passos um pouco lentos, mas elas vão acontecendo e isso nos estimula também. Então, nós temos agora algumas mudanças, houve agora uma pactuação entre Estado e município em relação aos medicamentos. Agora, o Estado passa a dispensar os medicamentos da segunda linha de cuidado, o Estado continua com o primeiro. Vem aí um centro de referência em diabetes do Piauí, um sonho antigo para toda a comunidade diabética. Então, a gente percebe assim, a gente quer esquecer um pouco o passado dos diabéticos e focar no futuro. O que é que eles vão poder contar a partir de agora, né? Para se sentirem estimulados a abraçar melhor o tratamento. De que forma você avalia, então, a participação nesses movimentos das pessoas com diabetes? Bom, as pessoas estão muito engajadas. Eu acho que falar hoje que é diabético é falar um pouco de autoestima, de vontade de viver, de querer lutar pelos direitos. Então, eu vejo as pessoas muito motivadas, inclusive os diabéticos, a se engajarem e sentem a importância do nosso movimento, que é pacífico, que ele preda muito pela informação, pela honestidade, pelo compromisso. Então, nós estamos juntos. Obrigado. 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 Obrigado.